Alô amigos que nos acompanham na TV Natividade, pra você uma excelente noite de domingo. Hoje dia 13 de setembro do ano de 2020, nós estamos aqui no bairro Morada do Engenho, no bairro Popular Nova, no espaço Mariléu, para cobrir mais uma convenção partidária. Hoje nós vamos conhecer mais um pré-candidato a prefeito e também mais um pré-candidato a vice-prefeito de Natividade. E hoje nós estamos aqui cobrindo a pré-candidatura de Severiano Neném, que vem à reeleição como prefeito da cidade de Natividade. Eu preciso aproveitar esse tempo pra dizer pra vocês alguns detalhes do governo, pra que vocês vão adentrar em qualquer casa, em qualquer cidade, vão dizer pra ele o que estão defendendo, o que vocês estão avalizando. Tiago tá aqui, vai caminhar comigo, eu quero dizer uma coisa pra você, Tiago. Dá trabalho demais. E quem bota o nome pra candidatura pra prefeito, aviso logo, tem que trabalhar. Quem não gosta de trabalho, não deveria nem botar o nome de esposa. Tá muito trabalho. Esquenta a cabeça, te faz acordar 4 horas da manhã, te faz se preocupar com chuva e com a falta da chuva. Agora é definitivo, o prefeito de Natividade, Severiano Neném, vem pré-candidato, agora candidato a reeleição no município de Natividade. Prefeito, explica pra gente tudo o que aconteceu aqui hoje. Vocês que estão desde as 14 horas aqui, nessa convenção partidária, quais partidos estão te apoiando? E como é que ficou o número de vereadores? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Estamos aqui desde as duas da tarde fazendo a nossa convenção. O PROS, o PDT, o Democrata e o PSD apoiam a candidatura de Severiano Neném para prefeito e Tiago do Aguto para vice. Estamos deixando nosso nome à disposição de Natividade para mais essa luta, porque acreditamos no trabalho sério, no trabalho de honestidade, de uma Natividade bem melhor, com 54 candidatos na vereança de Natividade que nos apoiam, que estão avalizando a nossa candidatura. E o trabalho é grande. Com certeza vocês estarão usando as redes sociais para conversar com os seus eleitores. Explica pra gente como vai ser essa campanha, pré-campanha e campanha, né? Você que já tem a sua rede social, já está conectado com as pessoas de Natividade e com certeza o Facebook, o Instagram, esses veículos serão de grande valia. Ah, perfeitamente. Usaremos todas as plataformas para falar do nosso trabalho, das nossas intenções, das nossas verdadeiras intenções com a Natividade, o que a gente pensa, o que a gente quer para o nosso município. Então vamos trabalhar muita rede social hoje em dia, mesmo porque através dessa pandemia vai ser um grande veículo que vai entrar e vai chegar de auxílio para toda a nossa candidatura. Então estejam atentos aos nossos recados, às nossas intenções, ao nosso plano de governo, enfim. Tudo o que a gente quer é dar continuidade à nossa querida Natividade, nossa amada Natividade. É continuar um trabalho com seriedade, com competência e honestidade por amor à nossa querida Natividade. Estaremos vendo como vai ser feita essa nova campanha. É para nós algo novo e vamos aprender como trabalhar. Mas já está todo mundo já com toda a força, com toda a garra para ir à luta e conversar com o nosso povo. Para se permanecer na Natividade, um trabalho que foi feito com muita garra e seriedade. É isso que nós esperamos nessa próxima campanha eleitoral. Me coloco aqui à disposição junto com o Neném, sempre pensando no bem do nosso povo, no bem da nossa Natividade. Sim, a rede social é muito importante, mas seguiremos também o dia a dia da conversa, do diálogo. Porque isso é muito importante. Temos que dialogar com o nosso cidadão, com o nosso irmão. Porque só frente a frente é que a gente consegue captar a real necessidade do nosso povo. E isso é muito importante. Isso o meu pai, o Agudo, fez lá atrás e o Neném faz hoje. E seguiremos, se Deus quiser, e com a força do povo, nos próximos quatro anos. No prefeito, que confia no Tiago, a todos vocês que serão os nossos candidatos a vereadores. E dizer o seguinte, nós fazemos e gostamos da política, porque a política está na vida de todos nós. Muito obrigado pela participação de vocês e boa sorte nessa caminhada. Que assim seja, um grande abraço a cada natividadeense. Estamos aí, mais uma vez, na luta, à disposição de cada um de vocês. Viva a Natividade, que Deus abençoe a todos e vamos em frente. Boa sorte, Tiago. Um beijo no coração de cada natividadeense. Vamos em frente, somos todos na atividade. Deus nos abençoe. Deus e Nossa Senhora nos abençoe sempre. Ok. E você continua acompanhando na TV Natividade mais informações. Eleições 2020 é aqui, na TV Natividade.